Agora, e o Elvis? Elvis não morreu. Será que o Elvis também tá lá junto com o Michael na ilha? É isso, eu tenho mais certeza. Quem nunca ouviu essa frase, né, gente? Essa é outra teoria da conspiração aí de que famosos não estão mortos. Pois é, muita gente diz que já viu Elvis andando por aí. Sei lá, vamos ver. Surgiram várias teorias após a morte de Elvis Presley, em 1977. A suspeita do rei do rock continuar vivo viraram temas de livros e até de uma sociedade. Seria a sua morte forjada como uma chance do músico fugir da fama? A pedido da família, o laudo da autópsia do cantor foi mantido em sigilo. Além disso, o atestado de óbito original sumiu e o existente foi expedido dois meses depois. Nesse mesmo documento mostra que o cantor pesava 75 quilos, bem mais magro do que o Elvis realmente estava na época. Muitas pessoas acreditam que o corpo dentro do caixão não era o de Elvis. Ou melhor, não seria nenhum corpo, seria um boneco de cera. E o caixão teria um sistema de refrigeramento para não deixar derreter. Pode parecer doideira, né? Mas a história até faz sentido quando testemunhas do funeral contam que o caixão pesava mais de 300 quilos. E ao se aproximar, era possível sentir um ar frio. No mesmo dia do velório, algumas pessoas viram um homem muito parecido com um músico comprando um bilhete aéreo para a Argentina, onde o rei de fato tinha uma casa. Um soldado até afirmou que houve um pouso de avião na base militar, onde uma limusine estava esperando por um homem. Mesmo após a sua morte, o romantismo do astro-americano continuou nos ares. Ou melhor, no papel. Duas amantes do músico também afirmaram ter recebido cartas de Elvis com apelidos carinhosos que só eles conheciam. Algumas pessoas juram de pé junto que já viram Elvis depois da morte dele. O negócio parecia ser tão sério que se formou a Elvis Science Society, traduzindo, a Sociedade dos Avistadores de Elvis. Assim como Michael Jackson, a morte de uma figura tão marcante em nossas vidas pode ter instigado a invenção dessas teorias. Verdade ou não, os ícones do pop e também do rock redefiniram o mundo da música e serão, para sempre, lendas imortais.